Fala turma, tudo bem? Pra você aí que tá buscando uma chácara próxima da cidade, rica em água, com casa, fácil acesso, um lugar tranquilo, de paz, então tá aqui um lugar perfeito pra você. Ao fundo, uma roda d'água, o rio, ele fica aqui atrás desse barracão. Nesse barracão aqui, é uma fábrica de farinha, movida pela roda d'água. Então, se você tem interesse, busca isso, tranquilidade, fácil acesso, um lugar de paz, então aqui é a chácara perfeita pra você. Fique e acompanhe mais esse vídeo que foi feito com muito carinho pra você. Pessoal, como podemos ver, né, uma chácara que ela vai pegar um pouco aqui depois da casa, até a mata, aqui na frente da casa passa a estrada principal, e ela desce em linha reta até o rio. Então, vai pegar um pedaço de um açude, que é um desvio que foi feito ali também pra manter aqui a roda d'água. Então, o que a gente tem é que a potência da roda d'água aqui é de 10 kVA, então uma ótima opção aí também pra estar utilizando a energia até pra casa, né. Tá vendo esse pontinho? Esse pontinho aqui é um poço artesiano que ele abastece tanto essa chácara como as outras duas que tem aqui do lado. É uma propriedade de 20 mil metros aproximadamente, com escritura, com registro, matrícula individual, um lugar realmente excelente. Ó, o barulho da roda d'água, que gostoso, pessoal. Ó, estamos pertinho aqui da cidade, aqui é uma estrutura que tá em ótimo estado de conservação. Seria interessante, né, tá fazendo aí um verniz, né, dando um talento a mais, vamos assim dizer. Isso aqui você pode estar utilizando como tuia, ou até mesmo para estar fazendo farinha. Um lugar excelente, pessoal. Ó, lugar muito gostoso. Vou estar andando aqui mostrando pra vocês aqui a parte do rio também, né. O carro aí, pessoal, acabou deixando. Lugar muito gostoso. Bem sossegado. Um lugar de paz, né, um recanto aqui. Bom, a gente tem aqui o rio, né. Pessoal, vou deixar vocês só com o barulhinho da água. Que lugar magnífico. Então, aqui a gente tem esse bosque. Aqui tem a parte da engrenagem aqui, né, pra você tá fazendo farinha. Aqui tem uma pontezinha que dá acesso ao bosque. Tem mais uma água que corre ali, além da que vem do rio. Um lugar bem gostoso, bem urbanizado. Realmente um lugar de paz. Que a gente embaixo tem um escritório. Então, pra quem busca isso, né, esse contato com a natureza. Uma ótima, uma ótima opção mesmo. Você tem essa praticidade, tá próximo da cidade. E esse sossego do campo. Imagina fazer aqui um quiosque. E você tá ouvindo esse barulhinho da água. Reunido com a família. Principalmente na época do verão, né. Fica excelente. Gente, que lugar incrível. A gente consegue tá vendo que a estrutura é toda nova também. Só invernizar. Uma ótima opção. Um ótimo investimento. Fique agora com imagens aéreas. Dessa ótima oportunidade. Aqui no município de Dois Vizinhos. Região sudoeste do Paraná. Um bom dia. E aí E aqui no município de Dois Vizinhos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Respeitam nossa cultura e tradição A mídia poderia mesmo é nos ajudar E não deixarem nossa cultura e sua caixão Não deixam nosso certamento morrer, meu irmão Respeitam nossa cultura e tradição A mídia poderia mesmo é nos ajudar E não deixarem nossa cultura e sua caixão Muitos gostam mesmo é de zoeira e grana Que quase se importam pra alcançar a fama Jogando a nossa moda sertaneja no fundo da lama Mas será que ninguém se toca Que tão trocando a porta pelo pijama Se liga que a coisa é séria, minha gente Se quiser chorar, pois então que vá Chorar na cama que é lugar quente Sim, queremos compor, criar, evoluir e crescer Mas não deixe a moda sertaneja morrer Que isso meu, deixa isso pra lá O mundo evoluiu Ou será que tu não viu hoje? Se tu quiser pode até bichar Mas não deixe a moda sertaneja se acabar Então tá, vamos respeitar Não deixam nosso sertanejo morrer, meus irmãos Respeitam nossa cultura e tradição A mídia poderia mesmo é nos ajudar E não deixar a nossa cultura e não deixar E não deixar em nossa cultura ir pro caixão Não deixe a moda sertaneja morrer, meus irmãos Respeitam nossa cultura e tradição A mídia poderia mesmo é nos ajudar E não deixar em nossa cultura ir pro caixão E não deixar em nossa cultura ir pro caixão